Olá, professores e professoras, pedagogos e pedagogas, equipe gestora e demais colegas de educação. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui quem fala é o professor Bruno, do projeto Desafio Paraná. E nós temos uma grande novidade para contar para vocês em relação ao nosso terceiro trimestre de trabalho. Mas antes de contá-la, é necessária uma pequena contextualização. O Desafio Paraná nasceu como uma proposta de lição de casa. Porém, ao decorrer da sua implementação e construção, observou-se as potencialidades e possibilidades que o projeto pode atender. Por exemplo, a defasagem de aprendizado dos nossos estudantes por conta da pandemia da Covid-19. Então, por que não trabalhar com recomposição de aprendizagem? Portanto, nós da equipe Desafio Paraná estamos construindo nesse terceiro trimestre atividades voltadas para os descritores de menor acerto da prova Paraná. Nós estamos construindo atividades com foco no Saeb. Nós estamos construindo atividades voltadas para o programa Mais Aprendizagem dos Pequenos. É claro, além das tradicionais atividades voltadas para o RCO Planejamento. Além disso, nós ouvimos a rede sobre o volume de links de atribuição e vamos então à nossa grande novidade. Teremos menos links para atribuir. Cada um dos links foi pensado cuidadosamente em relação aos seus conteúdos. Vejam só este exemplo. Na lista de conteúdo do terceiro trimestre, as aulas 44, 45 e 46 do RCO Planejamento, do componente curricular de arte, os conteúdos trabalhados tratam de manifestações culturais. Então, ao analisar com calma, chegamos à conclusão que podemos trabalhar esses conteúdos em um único link. Porque eles têm sinergia. De três links anteriormente para atribuição, agora nós temos um único link. Em média, para todos os componentes, a redução de links chega até a 50%. Como vocês pediram, menos links para atribuir. Porém, sem reduzir o número de questões. Inicialmente, cada link possuía duas questões. Agora, esse número irá variar conforme a complexidade dos conteúdos abordados. No nosso dia a dia, vocês terão acesso ao cronograma de links por meio do RCO, por meio da planilha e do nosso site. Vejam, por exemplo, aqui no RCO. No RCO, o link só aparecerá quando se encerrar o ciclo dos conteúdos. Utilizando o exemplo de arte que citamos, na qual juntamos as aulas 44, 45 e 46, o link só aparecerá na aula 46. Ficou claro? Você poderá ter acesso ao cronograma desses conteúdos por meio da sua equipe gestora, por meio do nosso site, pelos nossos embaixadores e pelo RCO. Espero que todos tenhamos um excelente trabalho nesse terceiro trimestre. Grande abraço. Tchau! 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 Tchau!